Quebrar tudo Não é rata, é eu que não pude o norte Tá chique, agora não foi assim, vem no velópe dobradinho Eu tinha aqui no celular, olha lá, pagou lá, olha lá, tem receita que eu mandei pra ela Eu tinha três mãos dela Então já gostou Oh, mas ele pagou Pagou pra ir Que voltou Tem um número, mas o número voltou Já pagou Luiz, vai pra vovó aqui, ó Cadê o Dudu? Chama o Dudu, chama Dudu Ô Duduzinho Você quer bolacha, Dudu? Quer bolacha, Dudu? Você não quer bolacha, não É, pelo menos o chocolate não deu nada Então, quando eu vou te ver, eu vou te ver Beleza Tchau 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 Tchau